Hoje o Natal chegou mais cedo para essa família aqui da região norte. A Dona Samara, a Ana Caroline e mais outros quatro filhos que a senhora tem, né, Dona Samara, hoje ganharam fogão com o tijão e a Ana Caroline ganhou também o material escolar, né, Ana? Essa história é muito interessante porque a Ana Caroline escreveu uma carta escondida da mamãe pedindo fogão para a mãe para que ela pudesse aí ter uma melhor qualidade de vida. Por que você decidiu pedir esse fogão, Ana? Me conta. Eu não entendi, eu só comprei o fogão. Ao dia que ela veio, eu ia para casa, então eu ia só comprar comida. E aí não tinha como, era uma coisa ou era outra? E você via a dificuldade dela em cozinhar? E eu encontrei que ela cheguei a terra, nunca fazia esse fogão, não é, Dona Samara? Entendi. E para a senhora, como que é ganhar esse fogão novinho com as quatro bocas funcionando? É muito bom, né, porque o meu só funciona uma. Só essa aqui. Aí tem que fazer o arroz, depois o beijão. E aí tem que, só uma boca é complicado. Aí quando eu chego já 12 horas, aí 12, 6 ele enxerga. Aí já chega todo mundo com fome. Ele vai for uma bênção muito grande. Então só agradecer a Deus. E primeiramente a Deus, depois a Ana Caroline por ter feito essa travessura e valeu a pena. Ela não tinha contado nada para a senhora. Não. Então foi uma grande surpresa no livro. Foi. E como? E olha, a Samara estava me contando que esse fogão só está aqui dentro de casa há quatro dias, né, Dona Samara? Porque antes a senhora tinha que cozinhar na lenha. Cozinhar no fogão a lenha, uma coisa muito complicada, né? É, e de primeiro que eu usava, eu não tinha a pístula, eu usava com a teto. E era na perna, e às vezes tinha que se abaixar, às vezes sangrar com a teto. Porque ele é grande, se enche, complicada bastante. Quando era no pescoço, não. Até que era bom, né? Mas na lenha, porque vai melhorar bastante, 100%. E também, além do fogão que a Ana Caroline pediu, a irmãzinha dela de 12 anos, né, Dona Samara? A Ana e Sofia pediam uma geladeira. Porque, olha, a geladeira deles é doada também. A Dona Samara, nem que eu abri, mas ela já me explicou que ela está quebrada a porta. E eles pediram também, a Ana e Sofia fez uma cartinha para os correios. Está lá ainda, soube hoje, que ainda está lá para ser adotada. Então, ainda dá tempo, tem até amanhã, para adotar uma cartinha. E quem puder, e ajudar, e puder aí juntar os amigos, juntar o grupo para comprar a geladeira. E também as outras cartinhas, ainda tem 1.500 cartinhas para serem adotadas.